Música Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lucy Moreira e hoje eu vou participar deste evento aqui com a Renilde, com o objetivo de falar um pouquinho sobre alguns recursos da mesa radiônica, não recursos, de coisas que envolvem conexão e algumas coisinhas necessárias. E a Renilde parece que já tem algumas perguntas, não é, Renilde? Tem, tem algumas perguntas, sim. Então, vamos lá. Só que eu gostaria, pedindo licença, Renilde, abrir hoje, porque dias 24 e 25 nós homenageamos Santa Sara. Então, eu quero prestar uma homenagem e tecer algumas considerações sobre a história dela. É uma colaboração minha. Eu assisti já umas lives aí da Renilde, de outras pessoas, e existe uma série de dúvidas sobre a história da Santa Sara. Aí, como surgiram dúvidas, eu fui pesquisar para ver o que era, o que era correto ou não. Existem muitas lendas, mas vamos começar por José de Arimateia, porque, segundo uma das lendas a mais, a que mais o pessoal aceita é que Sara foi jogada ao mar por José de Arimateia e não tem nada a ver. José, esse José de Arimateia, Arimateia não é o nome dele, Arimateia é a cidade onde ele nasceu, que ficava na Palestina. Ele era judeu, seguidor de Jesus, e uma pessoa de muita fé. Só que, como ele participava das atividades da sinagoga, eu não sei se era sinagoga na época, acredito que sim, e também ele era membro do Senado. Como membro do Senado, ele não podia escancarar que ele era seguidor do Cristo. Então, ele precisava ficar no anonimato, mas seguia, seguia os preceitos, apoiava, ele era um grande apoiador. E também, não só do Cristo, mas dos seguidores dele, dos apóstolos. Alguns consideram o José de Arimateia como sendo mais um apóstolo. Assim como outras pessoas falam que Maria Madalena também era um dos apóstolos, porque ela acompanhava, aliás, não tinha só os doze apóstolos, eram muitas pessoas de fé. Bom, José de Arimateia, além das funções dele no Senado e na sinagoga, como religioso, como judeu, ele era um comerciante muito próspero. Tinha uma frota de navios que saía lá de Jerusalém, eles saíam daquela região onde eles ficavam, iam até a Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, para fazer o comércio. Então, era de uma família muito próspera. Então, é a história que eu tenho dele. Mas não é só isso. Ele só se revelou quando Cristo foi crucificado. Segundo, eu levantei em documentos, em depoimentos e tudo mais, e está no Novo Testamento, em alguns evangelhos, como Marcos, Mateus, João. Então, conta a história dele. Então, pode, é inviável ter sido José de Arimateia quem lançou as Marias e a Sara ao mar. Não foi ele. Por quê? Assim que o Cristo foi dado como morto, ele solicitou ao Pôncio Pilatos, eles eram até muito próximos, ele solicitou permissão para sepultar Jesus Cristo. Pilatos concedeu essa permissão por confiar nele. Tudo bem, está tudo certo. Dizem que ele era um homem muito bom, uma pessoa muito correta, ele é muito bom. E assim ele fez, sepultou num local que era da família. Ocorre que quando o corpo do Cristo desapareceu, todo mundo procurando, começou a perseguição aos cristãos. Aí, no Senado, Pôncio Pilatos e outros que participavam lá do Senado Romano, eles prenderam José de Arimateia. Então, foi dias depois, dias depois da crucificação, ele, no terceiro ou quarto dia, já foi preso. E os outros cristãos também, os apóstolos, começaram a ser perseguidos. Toda aquela história que nós conhecemos. Aí chegou, e eu também me informei com alguns ciganos, com alguns ciganos mesmo de origem, de sangue. Então, eles me relataram o seguinte, que ele, sendo o comecante na família dele, tinha uma escrava, que era a Sara. Ela era mais não escrava, era uma serva. E que ele deixou... Como é que eu vou falar? Não é que ele deu. Ele cedeu os serviços da Sara para as Três Marias. Então, era Maria Jacobé, que era mãe, era irmã da mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé, que era mãe dos apóstolos Tiago e João, também da família de Nossa Senhora. Ele cedeu a Sara. Quando a perseguição aos cristãos começou a ficar muito acirrada, elas conseguiram, elas saíram dali, fugindo. Não se sabe como, se foi uma embarcação do José de Arimaté ou não, se foi um dos navios, se tinha autorização dele. Então, esta parte da história não me veio, mas ele já estava preso. Ocorre que no caminho... Quer dizer, a história toda é meio longa, não vou me demorar. No caminho, tiveram uma tempestade muito forte, foi terrível. E o barco estava prestes a ir à deriva. O barco ficou à deriva, na realidade. Não se sabe quem mais estava com as quatro. E aí, a única pessoa que não teve medo, essa parte da história nós sabemos, foi a Sara, foi Santa Sara. Que ela ficou tranquila e ela fez um acordo. Hoje, alguns cristãos diriam que fez promessa. Mas ela fez lá um acordo com Deus, com Jesus, que se elas se salvassem, ela ia servir ao Cristo. e ia servir ao cristianismo. Está tudo bem. Então, neste evento, elas escaparam da tempestade. O barco, a deriva, chegou até a costa lá da França, na comuna, eu não sei se é comuna, de Rôneu, que fica em Camargue. Algumas pessoas da região, provavelmente pescadores, o pessoal que estava lá, viu as quatro no barco, foram em socorro. Então, eles socorreram as três Marias e a Sara ficou no barco. Essa história foi confirmada por ciganos. Um grupo de ciganos que estava acampado percebeu que Sara ficou para trás. Por quê? Perceberam que era uma pessoa de origem mais humilde, negra. Foram em socorro dela e a resgataram também. Essa história, muitos sabem. Acho que até a Renilde, até aí a Renilde já sabe também. Aí foi salva e ela fez, assim, a partir dali, ela começou a conceder graças para os ciganos, para o povo cigano. E começou a ser considerada, ela foi adotada como padroeira desse povo, de todos os clãs ciganos, a partir desse relato. Só que alguém mais acrescentou uma parte da história voltando lá ao dia da crucificação. Porque, como todos sabiam, que para crucificar precisavam daqueles cravos, cravos daqueles pregos enormes, que era para fixar nos pés e mãos dos crucificados, o pessoal começou a se negar. Aí chegaram até um ferreiro, que é cigano, era cigano. Ele não queria, mas foi ameaçado. Ameaçaram a família dele, ele foi. Segundo, soube de uma outra cigana, que também pesquisou. Que esse ferreiro foi até os pés do Cristo, foi pedir perdão, mas que ele foi obrigado a fazer e pediu que lhe fosse perdoado, ele e a família. E que o Cristo concedeu que, a partir dali, o povo cigano seria também, receberia algumas graças e que eles prestassem atenção àquela mulher que saísse do mar. Então, e a tradição, você sabe, que os ciganos, os nômades vão passando as informações, que as informações eram orais, né? A tradição, olha, um vai passando para o outro e foi se espalhando a notícia. Quando eles viram, eles lembraram dessa passagem. Eu não sabia. Conversando com uma pessoa, ela me relatou isso. Então, o que é verdade, o que não é, a gente não sabe. Mas essa é a origem. Então, não foi José de Arimateia que as lançou ao mar, à deriva. Não. Ele estava preso. Então, era um esclarecimento que eu achei importante. E pedir que vocês passem para frente. Isso que é bom que as pessoas saibam. Porque, depois, José de Arimateia ficou preso por 13 anos. Depois disso, eu anotei o nome porque eu não ia lembrar. Depois de 13 anos, ele foi libertado pelo governador chamado Tibério Alexandre. E ele recuperou a fortuna, porque ele foi abandonado pela família, perdeu tudo, 13 anos. Ele recuperou a fortuna e usou os recursos para sair divulgando o Cristo. E fazendo atos de caridade. Tanto que ele foi um homem muito justo e muito bom. Esse esclarecimento eu precisava fazer. Então, a partir dali, como as graças que Sara concedia, ela não chegou a ser declarada santa pela igreja. A igreja nunca, nunca aceitou. Enfim. Mas isso não é necessário. A igreja para lá e a Sara para lá. O que aconteceu? Ergueram a catedral lá em Roneux. Ergueram a catedral Sainte-Marie de la Mer. Em homenagem às Três Marias. Aí depois, a Sara foi sepultada. Quando ela morreu, ela foi sepultada também numa gruta. e o corpo dela foi encontrado. Os restos mortais dela foram encontrados por volta de mil quatrocentos. Algo assim. Então, a história dela vem se confirmando. São os documentos. É o que eu tenho para acrescentar. Existe também uma outra lenda. a partir desse local onde ela foi salva, lá em Roneux, que os ciganos, como nômades, eles não paravam, mas eles sempre acampavam em locais próximos a fontes de água, ou rio, ou mar, alguma coisa, que era uma forma de sobreviver e também, porque a água é uma fonte de recursos, que era hábito desses ciganos, como nômades, era hábito deles. Eles faziam do barro que eles encontravam nessas áreas, eles pegavam o barro e a água e faziam, passaram a fazer uma imagem dela. Com aquela imagem, eles cultuavam Sara. Só que, quando eles levantavam o acampamento, eles quebravam aquela imagem que estavam para trás, onde eles chegassem, do barro do local, onde eles chegassem, faziam outra imagem, então, recomeçavam a história, a peregrinação deles nunca parou, né? Daí surgiu uma outra lenda que se mistura à história aqui de Aparecida, que encontraram no rio uma imagem, parte da imagem, ou parte da imagem, que ela estava escurecida. Não se sabe se a imagem era pintada, se fazendo uma menção a uma madona negra, ou se ela escureceu por ficar dentro d'água. Então, outras pessoas relatam que ciganos passaram por ali, que eles andam pelo mundo, passaram por ali, quando saíram, deixaram a imagem, dispensaram a imagem, e ela ficou no rio. Aí, quando foi pescada nesse rio, o pessoal começou que ela estava provavelmente com manto, aí começou a se referir como sendo Nossa Senhora. Então, veio a história de Nossa Senhora Aparecida. Por esse motivo, muitos seguidores de Santa Sara, alguns de origem cigano, passaram a celebrar também o dia 12 de outubro, para homenagear esta santa. Outras lendas, mas são muitas, mas a Verossímil foi a primeira que elas foram encontradas num barco que eu tinha a relatar. Quero acrescentar alguma coisa, Renilde? Não, Lucie, está perfeito. Então, e vamos aproveitar a oportunidade que ontem foi o dia dela, hoje ainda é consagrado a ela. Sim, são dois dias de festa lá, né? Festa, então, nós vamos homenagear pedindo que Santa Sara ela seja o farol dos nossos caminhos, da nossa família, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho e da nossa saúde. E tenho dito que ela, assim, continue abençoando a todos que têm fé. Assim se faça. Assim se faça. Aliás, a Renilde, durante muitos anos, tem feito a festa para homenagear Santa Sara como forma de agradecimento por receber uma graça, porque as pessoas que têm fé relatam que têm recebido as graças e a Renilde é uma delas. Então, durante alguns anos, esse é o terceiro ano que ela não faz a festa. Não foi possível. Dois anos por conta desse período desafiador que nós tivemos para cuidar da saúde, e esse ano que a Renilde precisou ser despedida da mãezinha dela, que já está do outro lado do véu, e é o momento que ela precisa se resguardar e ficar curtindo isso quietinha. Não é, Renilde? Sim. Fica para o próximo ano. Não sei se ela faria em outubro, mas eu sei que ela sempre faz no dia mesmo. É, tem muita gente que está me pedindo para fazer em outubro também. Eu vou conversar. É só uma questão de confirmar essa versão, se ela procede. Então, tem outras histórias, mais, tem outras lendas, mas a mais verossímil é essa, a tal ponto que construíram essa catedral. os ciganos até hoje fazem romarinhas e vão para lá. Já pensou em montar um grupo e ir para lá, ou, Renilde? Ah, eu tenho vontade. As pessoas que foram para lá, inclusive a nossa amiga, que é uma amiga em comum nossa, a sua Lilisa, ela já foi lá. Ela disse que é uma energia incrível, incrível. Pessoas também que não é seguidor de Santa Sara nem nada, foi para confirmar essas lendas e tudo, realmente tem, até tenho fotos, tem lá, são três igrejas, tem uma catedral, essa catedral onde a imagem de, é uma imagem em tamanho natural, como se fosse uma humana de Santa Sara, dentro de uma, eu não sei te dizer qual das igrejas que está, porque são três igrejas, duas igrejas em uma catedral. Isso. E a imagem de Santa Sara está lá dentro de uma cripta de pedra, porque uma das, eu acredito que seja a catedral, ela tem o paredão de uma rocha. Isso, porque na igreja os padres não permitiram. Eu falo igreja assim, eu não tenho religião, não tenho problema com religião nenhuma, com a fé, a minha religião é minha fé, é minha fé. Então, o que eu estou sabendo, isso está na história mesmo, que os padres não aceitaram que ela fosse sepultada na cripta da igreja, as outras três marias eu não sei, acredito que estejam lá. Até eu vi um documentário sobre as três marias que elas foram sepultadas em um cemitério judeu por ali. Ah, então, a princípio ergueram, elas foram, chegaram à condição de santas pela igreja, mesmo sendo não sendo assim, sei lá, elas pertenciam ao povo judeu, enfim. E a gente não sabe que se tornaram cristãos, os cristãs, porque seguiram os preceitos do Cristo, se bem que o Cristo não fundou o cristianismo. Nenhuma religião. Nenhuma religião, nem ele, nem o outro avatar, nem o outro ser iluminado, nem Buda criou o budismo, nada, nada. Então, não, mas elas seguiram, seguiram os passos. Os ensinamentos de Cristo. Então, aí, a partir do momento em que não aceitaram que o resto de Sara ficassem junto com os cristãos, os ciganos providenciaram uma gruta onde o corpo dela ficou, depois foi transferido para uma igreja, igreja de São Miguel, que eu acredito que fica lá na França. o corpo dela, os restos mortais da Sara, está na igreja de São Miguel. É uma história muito bonita, né? O pessoal fala que é muito bonito. É muito linda. Isso aqui, essa informação que eu esqueci de falar, mas deu tempo, ainda bem que deu tempo. então, vamos pensar numa numa viagem até lá, né, Renil, daqui pra frente, quando tudo ficar em ordem, todo mundo bem equilibrado. É, vamos lá pessoalmente agradecer, né? Isso. É, minha festa ficou pro ano que vem, mais ou menos dia 28 de maio, né? Então, ano que vem, nós vamos fazer a festa em homenagem ao Santa Sara. Então, desta vez, eu nem dei a ideia de você fazer aquela festa virtual como nós fizemos em 2020, lembra? Sim, sim. Fizemos uma, assim, que entrou no grupo, então, com leitura de cartas, com mensagens, ensinamentos, ensinando como se homenageia a Santa, com tudo que é necessário, o importante é a fé. É a fé e a intenção com que você faz. eu não falei nada por uma questão de respeito a você. Você estava em recolhimento e ainda está. É, apesar que, hoje em dia, eu vou ser obrigada a ser feliz, isso não quer dizer que eu não seja feliz, né? Mas é proibido você sentir qualquer, ter qualquer sentimento que, dito não positivo, né? Mas a gente precisa de viver os nossos desafios, o luto é um desafio que precisa de ser vivido. O luto tem as fases, tem as fases, bem que você já vinha sendo preparada, a sua mãe internada, tinha altos e baixos, ela mesmo, sua mãe mesmo, eu estava se despedindo, por mais preparada que você estivesse, ah, vou fazer festa. Não dá. Você pode fazer uma homenagem, que eu tenho certeza que você fez, que a tinha, que a homenagem maior que tem está aqui dentro do nosso cardíaco, a nossa intenção e as nossas preces, seja para qual consciência for, não é mesmo? Sim, com certeza, com certeza. E eu tenho certeza, pedi por todos nós, por todos os frequentadores da Agnes, os que estão, os que a gente conhece, os que não conhecemos, os que estão por vir, todos os terapeutas, você, pedi por todo mundo, por todos mesmo. Porque ela é essa mãezona que abraça todos nós, né? Sim, verdade. Ela não quer saber de origem, não quer saber se é cigano, se é de sangue, se é por afinidade, se a pessoa, acredito ou não, se a pessoa pedir, tenho certeza que ela vai atender, ela vai ser uma intercessora, que eu chamo de intercessora. Sim, e na verdade ela não era cigana, ela foi acolhida pelo povo cigano, mas ela não era cigana. Ela é padroeira, o povo cigano acolheu como padroeira, que ela passou a realizar, assim, a realizar, assim, digamos, diria milagres, sei lá, atender os pedidos, realizar muitas coisas bonitas, porque ela conviveu, ela acompanhou Cristo. Sim. Porque as três maridas, acompanharam o Cristo de perto, não consideradas apóstolo, duas delas eram da família de Nossa Senhora, a Maria Jacobé e a Maria Salomé, eram da família, mas todas acompanhavam. e a Sara, como José de Arimateia disponibilizou serviços da Sara para as três marias, para ajudá-las na peregrinação, porque elas apoiavam os apóstolos nas necessidades básicas, alimentação, o lugar para eles dormirem, tudo mais, a divulgação, tudo certo. E elas continuaram a obra dele. que bom. Que bom mesmo. Se a gente tivesse lembrado, eu também teria feito uma live com você sobre Santa Sara. Isso é um assunto para várias lives, não é? Estamos fazendo agora. É, pois é. Estamos fazendo essa informação agora. Já falamos muito sobre mesa radiônica, hoje tem algumas coisinhas mais só para salientar, para ressaltar, não é muita coisa, então para sair daquela mesmice. Sim, só acrescentando aí. Algumas pessoas que vão acessar a live não conhecem a mesa radiônica, então eu vou falar um pouquinho, eu vou me colocar à disposição, sempre à disposição, e vamos lá, né, Renir? Vamos seguir em frente agora para a parte da mesa radiônica, a radiestesia radiônica. Sim, sim. Vamos seguir aí. Essa história de Santa Sara, ela é bastante rica. Só acrescentando aí, os primeiros cristãos foram muito perseguidos, foram bastante perseguidos. E na dúvida se ela era ou não era, ela acabou indo no rolo também, né? Ela foi escolhida, ela teve a honraria de participar de perto da vida de Jesus Cristo. Ela participou ativamente, como não? Apoiando os apóstolos, apoiando os seguidores, divulgando tudo, porque ele precisava disso. Sim, sim. Sim.